Olha o bochecha, pega a postura do homem A mulher dos alemão, vem aqui pro oito e ele come Olha o fiel, pega a postura do homem Olha o vinte e um, pega a postura do homem Olha o boquinha, pega a postura do homem Olha o cabeludo, pega a postura do homem Olha o da doze, pega a postura do homem Olha o bate-falta, pega a postura do homem A mulher dos alemão, vem aqui pro oito e ele come A mulher dos alemão, vem aqui pro oito e ele come